Música Estamos aqui de volta ao canal Trazendo pra vocês o top 10 da Hiroshima A qual eu tinha prometido o vídeo pra vocês Chegamos aos meus inscritos Sou grata a vocês por este carinho Por terem se inscrito no nosso canal Compartilhado, curtido, tá bom? E eu vim trazer pra vocês os 10 modelinhos que eu tinha falado Eu tentei evitar colocar nesses 10, no top 10 Alguns modelos que eu coloquei no vídeo anterior No vídeo que eu tava mostrando os vestidos, tá? Quis colocar uns vestidos que ainda não estavam no vídeo Talvez nos vídeos mais antigos Então tá aí pra vocês com todo carinho Eu fiz com muito carinho pra vocês Escolhi cada modelinho, tá bom? Espero que vocês gostem Curtem, compartilhem Se você é novo aqui, se inscreve no canal Tá bom? Um beijo pra todos vocês Espero que vocês gostem desse vídeo Tchau 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 Tchau